Olá massa do galo! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, confiante para o jogo de hoje? Temos uma notícia que vai deixar todos vocês curiosos desde o primeiro segundo deste vídeo. Mas antes de revelar todos os detalhes sobre a possível saída de Eduardo Vargas do Atlético, peço que se inscreva no nosso canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma atualização. Vamos lá! A possível saída de Eduardo Vargas do Atlético pegou os torcedores desprevenidos. E acreditem, a situação é mais intrigante do que parece. Agora, vamos às informações. Eduardo Vargas já disputou 31 partidas pelo galo em 2023, contribuindo com 3 gols e uma assistência. Com o contrato até dezembro de 2024, o chileno é uma peça que fez parte da equipe nos últimos anos e não deve deixar o Atlético, pelo menos não neste momento. Mesmo contestado pela torcida, o atacante já foi campeão do Brasileirão, da Copa do Brasil, Supercopa e quatro vezes do Campeonato Mineiro. Mas e quanto ao suposto interesse do Vasco? Desfazendo a possibilidade de transferência, o diretor de futebol do Vasco revelou que não há sondagem em relação ao atacante do Atlético. Paulo Brax ainda disse que as movimentações do Cruz Maltino só irão começar a partir de dezembro, quando o Brasileirão acabar, e assim descartou qualquer acerto ou sequer especulação. Mas sabemos que as verdades do futebol não duram 24 horas, não é mesmo? Agora, continuemos com mais notícias quentes do mundo do futebol. E não é só isso. Galera, temos mais uma notícia surpreendente. O volante Luiz Gustavo recusou propostas de Internacional e Santos, e mesmo estando livre no mercado, parece que seu coração bate mais forte pelo exterior. Mas, antes de falarmos mais sobre isso, gostaria de pedir novamente que deixem o seu like neste vídeo para nos apoiar. O Atlético fez contato com o staff do volante Luiz Gustavo, de 36 anos, a fim de apresentar uma proposta para a próxima temporada, como soube o site Goal. O jogador tem aval de Luiz Felipe Scolari para defender o time a partir de janeiro de 2024. A assessoria de imprensa do Galo procurou a reportagem e negou que haja interesse do clube, mas a reportagem sustenta a informação. Uma reviravolta que promete agitar o mercado de transferências. E com isso, encerramos mais um vídeo recheado de notícias quentes do futebol. Fiquem ligados em nosso canal para mais atualizações e análises sobre o mundo do galo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!